Pessoal, só quero comentar para vocês sobre esse assunto aqui, porque a Microsoft está perguntando para o seu quadro de acionistas se ela deve investir em Bitcoin. Lembrando que a Microsoft tem mais de 76 bilhões de dólares em cash. Estão se perguntando aqui agora e o motivo disso tudo é isso aqui. No último feeling da SEC, a informação para a SEC, a Microsoft comentou que a MicroStrategy, para quem não sabe, a MicroStrategy é a empresa do Michael Saylor, que é o cara que virou a lenda do Bitcoin, comprando muito Bitcoin e está promovendo Bitcoin bastante. Aliás, muito bons conteúdos do Michael Saylor, aconselho vocês a assistirem todas as entrevistas que ele fala sobre Bitcoin, é impressionante pessoal, não tem como não ficar bullish, realmente é muito bom o que ele fala ali. Ele é um cara que faz análise e mostra mesmo, comenta sobre coisas importantes, por exemplo, por que o Bitcoin é melhor que real estate, que investimento imobiliário, imobiliário no caso. Então ele comenta sobre tudo isso, impressionante, vale muito a pena assistir os conteúdos do Michael Saylor, para você poder ter uma noção do que é o Bitcoin, do que vai se tornar o Bitcoin. Então a Microsoft comentou aqui, nesse feeling para a SEC, comentou que a MicroStrategy, que é uma empresa também de tecnologia, e só tem diferença que a MicroStrategy tem Bitcoin no seu balanço. E a MicroStrategy teve, a Microsoft teve as suas ações, performaram pior que a da MicroStrategy, só porque a MicroStrategy tem Bitcoin no seu balanço da empresa. Então as ações da MicroStrategy valorizaram 313% a mais, fazendo uma fração da quantidade de negócios que a Microsoft faz. Ou seja, a Microsoft faz muito mais negócios, ela tem uma empresa que, basicamente, vocês conhecem a Microsoft, é uma empresa grande, tem muita coisa, tem o Bing, tem mil coisas aí a Microsoft. E mesmo fazendo mais negócios, as ações da MicroStrategy valorizaram 313% mais que a da Microsoft. Então, esse é o comentário aqui da Microsoft, e eu quero falar para vocês o que eu acho sobre tudo isso, o que eu acho sobre a MicroStrategy também, sobre essa questão, porque tem riscos aí, tem riscos muito grandes, especialmente se o mercado começar a desandar. E eu vou comentar sobre esses riscos para vocês aí, durante o vídeo. Então não esqueça de deixar o likezinho, se você quiser mais conteúdos como esse aí, conteúdos que eu comento para vocês aí um pouco mais sobre essa visão aí, tirando os gráficos, porque eu acho que muita gente gosta de ter uma noção um pouco do que é acontecendo. Então deixa o likezinho, comente também abaixo o que você acha sobre esse assunto todo aqui, porque eu acho que é uma coisa importante, que pode mudar aí o paradigma das coisas, pode trazer mais empresas a investir no mercado Bitcoin. E é em Bitcoin, pessoal, isso é muito importante, tá? Por isso que a gente está vendo a dominância subindo cada vez mais, as empresas estão interessadas cada vez mais em investir em Bitcoin. Não é em Solana, não é em Ethereum, não é na sua Bitcoin favorita, não é na Baby Doge, é na Bitcoin, pessoal, que é a única coisa que tem valor a longo prazo nesse mercado, tá bom? Então eu vou comentar sobre isso. Antes aqui eu queria comentar para vocês, olha só que coisa linda, caras, olha que coisa linda isso aqui. Lá em Lugano, na Suíça, eles inauguraram uma estátua do Satoshi Nakamoto, caras. Que legal essa estátua aqui, olha que coisa linda isso aqui, cara. Para mim representa a melhor estátua do Satoshi Nakamoto. O cara é invisível e ao mesmo tempo sólido, né? É um negócio muito legal, muito legal essa estátua aqui, caras. Esse cara, o Satoshi Nakamoto, é o libertador do mundo, na minha opinião, é o libertador do mundo, porque o maior problema do mundo, pessoal, é de fato as moedas fiduciárias, é o que escraviza as pessoas, as populações, as nações e que deixa a tirania tomar conta. Enquanto existir moeda fiduciária, a gente vai ter cada vez mais autoritarismo no mundo que transforma as pessoas literalmente em escravos dos governos. Então o Bitcoin veio para libertar a gente desse autoritarismo, tirar a gente dessa corrida aí, que a gente está sempre se matando para financiar governo, para financiar essa galera aí que está no topo aí comandando, que é ridículo a forma como funciona. Então espero que a gente consiga não financiar mais isso e a forma de fazer isso é através do Bitcoin. Muito linda essa estátua aqui, gostei muito mesmo, muito bacana. Dá uma olhadinha lá no Twitter, estão comentando sobre isso. Então vamos falar sobre esse assunto aqui, pessoal, porque olha só, lembrando vocês aqui, tem esse site aqui para vocês darem uma olhadinha, que eu acho que vale muito a pena também olharem. E é esse aqui, peraí, deixa eu achar aqui, os sites, são vários sites abertos aqui. Vamos ver se eu acho aqui, não é esse, deixa eu achar aqui, é esse aqui. Aqui tem as empresas públicas que têm Bitcoin, então a gente tem a MicroStrategy, pessoal, atualmente aqui, ela tem do supply, do fornecimento total de Bitcoin, eles têm 1.2% do total, ou seja, de 21 milhões de Bitcoin que vão existir no mundo, no máximo, ele já tem 1.2%, ou seja, 252.200 Bitcoin. Então é muita coisa. Lembrando que desses 21 milhões, a gente tem aí cerca de 2 milhões, pelo menos estão perdidos, então eles têm mais de 1% do supply, muito mais. Vamos botar aqui, eles têm praticamente, pessoal, eu consideraria quase 2% desse supply do Bitcoin, que é muita coisa. E várias empresas também têm aqui, Marathon Digital Holdings, Riot Platforms, a Tesla, a Coinbase, etc. Várias empresas têm Bitcoin. Então, o que a Microsoft está comentando aqui? Comentou nisso aqui. Que eles estão, simplesmente, a Microsoft está fazendo vários negócios, está se esforçando para poder crescer a empresa, e as ações da MicroStrategy, que fazem uma quantidade de negócio muito inferior, subiram muito mais, só porque eles têm Bitcoin no balanço, no balanço da empresa. Então, por isso que a Microsoft agora abriu essa pergunta para o seu quadro de investidores, lá dos acionistas, a gente deve investir em Bitcoin, sim ou não? Então, essa é a pergunta que eles estão fazendo aqui agora. E a MicroStrategy, pessoal, tem aí cerca de 75 bilhões de dólares em cash para comprar a Bitcoin. Eles têm muito dinheiro aqui. Então, esse é o comentário aqui do Iker. E qual que é a questão dessa aqui toda? Qual que é a questão? Claro, isso aqui é muito bom para o Bitcoin, mas a MicroStrategy, pessoal, qual que é o risco todo, tá? Qual que é o risco todo, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que os acionistas da MicroStrategy também tem que tomar cuidado, um pouco aí também, que se a gente tiver uma reviravolta do mercado, se a gente tiver uma reviravolta do mercado grande, eu vou comentar para vocês aqui um pouco mais, abrir a minha tela para falar para vocês sobre isso, se der uma merda absurda no mercado, o Bitcoin, digamos que o Bitcoin vai lá, busca lá os 80 mil dólares e faz um crash, dá um mercado crash, cai tudo, cai tudo, dá uma merda, o que pode acontecer a qualquer momento, a gente sabe disso, a gente está num momento único do mundo aí, com a dívida americana explodindo, com tensões geopolíticas, etc. Então, mil coisas podem acontecer. Se der uma merda e o mercado começar a corrigir forte, o Bitcoin, acho, na minha opinião, vai corrigir forte, porque é um ativo que ele é muito novo no mercado, tem muita liquidez. O que é a liquidez do Bitcoin? Por que o Bitcoin tem muita liquidez? Não é a liquidez do Highblock, conforme eu mostro para vocês no dia a dia, é a liquidez do fato de ser um ativo 24 horas, você pode vender e comprar Bitcoin a qualquer momento do dia, você pode na madrugada de sábado, eu quero agora transformar Bitcoin em real, em dólar, você pode fazer, por isso que Bitcoin é tão interessante, eu usei Bitcoin nas minhas viagens, fui para a Ásia lá, na verdade, eu fazia o quê? Para poder pegar dinheiro na Tailândia, eu mandava Bitcoin lá para uma corretora, vendia no mercado da Tailândia e pegava a moeda tailandesa, o Thaibala. Então, bate, acho que fala. Então, é um ativo que tem muita liquidez. Então, se o mercado corrigir forte, o Bitcoin vai corrigir ainda mais forte, na minha opinião, porque é um ativo que ainda está em testes, está em provas. Claro que agora a gente está vendo também a questão do Bitcoin, tem muito Bitcoin sendo as corretoras e tal, mas isso aí pode mudar, pessoal. Pode começar a voltar a Bitcoin nas corretoras, sabe como é que é? O pessoal fica com medo quando a água bate na bunda, o pessoal quer vender tudo e o Bitcoin pode ser mais coisas delas. Então, se o Bitcoin começar a corrigir muito forte, as ações da MicroStrategy podem sim, de fato, corrigir muito mais, muito forte mesmo. Isso pode virar uma espiral. Então, até os acionistas ficarem com medo, começarem a vender e isso pode realmente gerar um problema para a MicroStrategy, entendeu? Então, esse é o risco todo e realmente pode gerar algo problemático que é bom vocês ficarem de olho nas ações da MicroStrategy. É muito importante ficar de olho e eu vou começar a monitorar também isso aí agora porque eu acho que pode ser uma coisa que pode entrar na espiral da morte, dependendo se o mercado começar a corrigir forte, tá bom? Então, eu acho que é isso. Eu também acho que a Microsoft não vai comprar agora Bitcoin nessa faixa de preço aí, né? Eu acho pouco difícil, mas eles podem começar a fazer um DCA no Bitcoin e se a Microsoft começar a fazer isso, pode fazer outras empresas também começarem a se expor também no Bitcoin. Mas o ponto importante é esse, pessoal. Eu acho que não vai ter Bitcoin para todo mundo, não tem Bitcoin para todas as empresas. Eu acho que quem entrar por último vai pagar mais alto o preço. Isso serve para a gente também, então não deixe para comprar Bitcoin depois que todas as empresas comprarem, porque você vai comprar. Em algum momento você tem que comprar Bitcoin, tá? Eu acredito nisso. Então, quanto mais tempo você demorar para entender o Bitcoin, quanto mais tempo você demorar para entender a importância do Bitcoin para o mundo, mais alto vai ser o seu preço médio no Bitcoin. E nada melhor do que ter um preço médio baixo no Bitcoin, você ficar tranquilo, ter o seu satósito lá guardado e saber que, opa, estou com um preço médio legal aqui, se eu quiser realizar lucro, quero vender Bitcoin para comprar alguma coisa, comprar um imóvel, comprar um carro. Nada melhor do que fazer isso, pessoal. O Bitcoin, na minha opinião, é o melhor dinheiro que existe. Para você guardar para o longo prazo, não tem coisa melhor que Bitcoin, tá? O Xandão não toca no Bitcoin, não tem como o Xandão pegar, beleza? Então, pessoal, é isso. Comente para mim o que vocês acham, então, em relação ao que foi falado, o que a Microsoft está fazendo agora, nesse momento. E não se deixe também de me acompanhar lá no Instagram, se você tiver alguma pergunta em relação a isso, algum comentário. Eu vou ler os comentários aqui desse vídeo também. Eu estou realmente impressionado com as coisas que estou vendo por aí. Realmente, a empresa, a Microsoft entrando nisso aí, seria interessante. Mas comente abaixo o que você está achando. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o likezinho e a gente, então, se vê na próxima. Um abraço. O ponto é que se você tem o associação superior, é que vai para sempre. E aí E aí E aí E aí Tchau.